E essa aqui, gente, é a Lace Mari A Lace Mari, ela já tá disponível lá no site pra vocês comprarem Todos que eu tô mostrando aqui, tá? Eu sempre vou falar, ela tem a pronta entrega, tá? Ela é fibra premium, um modelo bem prático pra usar diariamente Anelzinho, ó, curtinha, batidinha na nuca, tá vendo? E ela é uma Lace com repartição no meio e jogo livre pra todos os lados Ou seja, você pode usar ela na repartição que ela vem aqui no meio Tá? Simulando os fios saindo do couro cabeludo Ela também tem baby hair, tá? E você pode usar jogadona por cima da repartição, pro lado que você quiser Você pode usar chapinha, né? Que ela aceita a temperatura até 180 graus E é um modelo bem prático pra você também Que quer começar a usar a Lace agora, né? Que é um modelo prático As Laces curtinhas assim, Chanel, também são bem fáceis pra você usar no dia a dia, tá? E a Mari, ela custa 450 reais E ela tem disponível em duas cores, tá? Nessa que eu tô mostrando, que é o Loura Ombre, tá? E também tem disponível na cor preta, tá? Então são duas cores da Mari Lembrando que pra você encontrar lá no site É Mari com Y, tá? Mari com Y 450 reais Frete grátis também pra quem levar esse modelo E parcelamento em até 10x sem juros, tá bom? E aí E aí E aí E aí